Olá meus amigos aqui do canal, quero agradecer a você por estar se inscrevendo aqui com a gente para acompanhar o nosso conteúdo todos os dias. Fico muito feliz que os nossos conteúdos têm tido essa aprovação de todos vocês. Quero convidar vocês a continuarem por aqui que ainda vai vir muita novidade. Mas olha só, estou aqui para relatar esse fato ocorrido no último domingo lá em Curitiba. Onde o policial federal aparece sendo flagrado por câmeras de segurança em uma conveniência de um posto de combustível na cidade de Curitiba. Ele faz diversos disparos de arma de fogo, onde resultou em uma morte e outras pessoas feridas. O agente e clientes teriam se envolvido em uma discussão. Após isso, houve os disparos e uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. De acordo com o advogado do agente, ele só fez isso por causa do quadro profundo de depressão que ele vem vivendo. Nessas imagens, meus amigos, prestem atenção. Elas registraram o momento exato em que o Ronaldo Massuia Silva, de 43 anos, atira contra os clientes do posto de gasolina lá no bairro Cristo Rei, em Curitiba. As imagens registram o interior da loja de conveniências e, logo no início, é possível ver os clientes se jogando ao chão. Em ato contínuo das imagens, ele aparece efetuando diversos disparos contra os clientes. Alguns foram a queimar roupa. Na sequência, ele anda em direção à porta e começa a atirar nos clientes que estão do lado de fora. Após isso, a polícia foi acionada e o homem foi preso. Neste vídeo, é possível ver o momento exato aonde ele presta os esclarecimentos sobre o fato. Mas, durante o seu depoimento, ele prefere se manter em silêncio e diz estar bastante abalado. De alguma forma, no princípio das coisas, eu agirei em cima de defesa. A defesa do policial falou que ele só fez esse ato por conta do surto psicótico devido ao quadro profundo de depressão em que ele vem vivendo. Ainda de acordo com as informações da própria polícia, o policial havia chegado ao local após ter tido uma discussão com um grupo de pessoas, incluindo o segurança do estabelecimento comercial. Em um outro vídeo, mostra o policial tendo desentendimento ainda com os clientes na fila do caixa do estabelecimento. Nas imagens, ele e um outro homem aparecem trocando tapas. Ainda é possível ver clientes tentando apartar a discussão e tirar o policial do local. O agente sai do estabelecimento comercial, mas, em seguida, ele retorna já com a arma em punho e faz um disparo contra a porta de vidro do comércio que acaba se estilhaçando. Segundos depois, ele já começa a fazer os disparos contra os clientes. Após a prisão do agente, a Polícia Federal informou que instaurou a abertura do processo disciplinar e que vai também apurar, em paralelo, o processo criminal. Tchau!